Salve, salve galera do Pomari Horto em Vasos, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje a gente vai mostrar para vocês um guia definitivo para o plantio de batatas em vasos, é isso aí, batatas em vasos gente, dá para plantar, é muito legal e fácil de fazer, mas antes de qualquer coisa, dá seu like vai, ajuda muito a gente, põe o joinha aí, se inscreve no canal quem não é inscrito e se você não gostar do vídeo, depois você tira, mas se você deixar para o final, às vezes você esquece e eu fico sem meu like, então quem puder, já dá o like aí que a gente vai fazer um vídeo bem legal agora para vocês. A batata gente, é um dos vegetais mais cultivados em todo o mundo, ela tem origem ali na região andina do Peru e tal e ela é um tubérculo na realidade, um órgão que existe na planta para armazenar energia, armazenar nutrientes, tá? Ela é fonte de carboidrato, tem diversas vantagens para o consumo, o ideal é que você consuma ela cozida, tá? Não frite ela que aí você pode ter algumas situações que não são muito agradáveis aí. Então vamos dar uma olhada e vamos ver como que faz? Bom gente, aqui a gente tem as batatinhas, tá? O ideal é que você deixe as batatas criarem óleos, criarem essas brotações, tá? Para a gente poder plantá-las já com esses óleos, já com essas mudas, digamos assim. Aí vocês me perguntam qual que é o local adequado para guardar essas batatas normais até elas criarem os nossos olhos, os nossos brotos, tá? O melhor é colocar em um local escuro e ventilado. Aí vocês usam a imaginação. Aí muita gente vai me falar assim, Júnior, eu deixei na geladeira minha e brotou. Brota também, viu gente? Principalmente porque lá é frio, ela vai, ela começa a brotar, não é mais difícil de estragar na geladeira e brota também. Então, aí vocês coloquem no local onde vocês mais acharem conveniente. Bom, você tendo, às vezes vocês até compram gente as batatas já assim ó, cheias de brotações. O melhor é que você use as batatas não lavadas. Essas batatas que tem essa pele mais escura, tá vendo? Se vocês comprarem essas batatas aqui ó, a chance de dar errado o seu processo é maior, tá? Então, dê preferência para comprar as batatas que não foram lavadas, não foram esfregadas. Porque é mais fácil a brotação, mais fácil tudo, mais fácil o processo inteiro. Se você tiver uma batata maior, você pode te cortar em pedaços, tá? Que nem eu fiz aqui, cortei o pedaço da batata. Cortei uma batata brotada, eu fiz três mudas, tá? Você pode deixar dois ou três olhos em cada batata, duas ou três brotações. Por exemplo, aqui eu deixei duas, aqui eu deixei uma porque é uma brotação muito bonita. E é assim, e aí você vai usar para plantar num vaso igual a esse aqui, gente, apenas uma batata, tá? Pode usar, por exemplo assim, eu vou usar essas três brotações dessa mesma batata. Mas, eu vou usar apenas essa batata aqui, três brotações. E aí o que eu digo para vocês? Se vocês cortaram a batata, deixa secar por um dia antes de plantar, tá? Se for aquelas batatinhas pequenas, você não vai usar um batatão com um olhinho só, né, gente? Aí se você for aquelas batatinhas pequenas que você está plantando, você não precisa esperar. Mas se você acabou de cortar, espera um dia para dar uma secada, para ela não apodrecer tão rápido. A ideia é que isso aqui se transforme em uma planta nova. Mas, você não quer que o pedaço de batata que você deixou apodreça tão rápido. Senão, você vai perder, pode perder esse broto antes de criar umas raízes legais dessa nova planta, tá? Então, beleza. A gente já falou das sementes. Agora, a gente vai falar do vaso. O vaso, gente, é um vaso de 30 centímetros. Ou, vamos falar em palmos que fica melhor. O meu palmo é meio grande, mas tudo bem. Olha, dois palmos e dois palmos, tá? Mas o ideal é 30 por 30. 30 centímetros de cada lado. E o quanto profundo puder. Esse aqui é o que eu uso as nossas mudas de frutífera. Tem dois palmos também de profundidade aqui. Então, é 30 por 30 por 30. E aí, você vai fazer uma camada de drenagem. Eu estou usando aqui uma camada de drenagem com argila expandida, que a gente tinha aqui lá da companhia. E areia. Mas você pode usar pedra, pedra de construção. Você pode usar até isopor, mas eu não gosto tanto. Mas você pode usar como material inerte do fundo. E aqui em cima, eu estou usando areia, mas você poderia usar manta de drenagem, tá? Uma camada fininha, tá, gente? Não precisa fazer uma camada grande. Você precisa dessa parte aqui, para que suas batatas fiquem alocadas. Bom, a terra. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a terra vegetal, tá? Substrato aí, né? Terra vegetal. Aqui eu já fiz um pouco de mistura. E a gente vai usar... Ó, tem minhoca aqui também. Opa, não veio a minhoca. A gente vai usar essa mistura aqui, de terra vegetal. E a gente vai usar humus de minhoca, tá? A gente vai usar uma boa quantidade de humus de minhoca aí. E um pouquinho de areia, para não compactar. Uns 10% de areia. Aqui, geralmente, a nossa mistura é 50%, 40% e 10%. A gente vai fazer assim. A gente vai pegar e vai juntar tudo nessa caixa, tá, gente? Aí, ó. Aqui já tem matéria orgânica, já tem ovo, casca de ovo, para dar um pouco de cálcio. Tem, nossa, tem bastante por isso aqui. Ó, isso aqui já saiu das minhas caixas de compostagem. Saíram todos esses detritos aqui das minhas caixas de compostagem, tá? De verme e compostagem. Tem muita minhoca aqui, tem um pouco de farinha de osso, que eu misturei também aqui nesse humus. Então, agora é só dar uma misturada boa aqui, que você vai ter uma terra de excelente qualidade. Coloca um pouco de areia aí, para dar uma aerada. Se você tiver vermicolita, você pode usar no lugar da areia. É melhor do que areia. Mas eu só uso vermicolita mesmo, para germinação, tá, gente? Eu não gosto de gastar dinheiro com vermicolita, para o plantio. Mas aqui, já está ideal para a nossa batateira. A batata, ela precisa de um pH de cerca de 6, de 5,5 a 6, está ótimo para a batata, tá? Agora, uma coisa que limita a batata, e se você não tem isso, você provavelmente não vai conseguir plantar a batata, tá, gente? Eu já vou falar agora no começo do vídeo, no começo do vídeo que já tem mais de 6 minutos, mas tudo bem. É o seguinte, batatas não podem ser cultivadas em clima menor, maior que 27 graus Celsius. Ela para de produzir os tubérculos, para de produzir as batatas. Então, não adianta. Se você tem uma temperatura aí, sempre mais de 27 graus, não adianta plantar a batata, gente. Se alguém te mandar plantar a batata, você não vai, porque não dá certo. Agora a gente vai dar uma pausa aqui, para colocar essa terra no vaso, e já volta. Aí vocês vão me falar, Júnior, mas você não completou o vaso, o que está acontecendo? Desse jeito não vai dar certo. Vai, é assim mesmo que a gente planta, tá? Você não vai plantar no vaso até em cima. Você vai plantar com a metade da terra do vaso. Então você põe a metade da terra apenas. 15 centímetros de terra. Você põe. E aí você vai alocar as suas batatas, tá? Porque tem a drenagem também no fundo. Então você vai colocar as batatas. Com os olhos para cima. Pode pôr, porque elas já vão soltar a brotação. Pode já fazer uns buraquinhos e colocar suas batatas. Bem raso o plantio, tá gente? Senão não sai. Senão o olho não sai. Então, tome cuidado com isso. Depois de um tempo isso aqui vai assentar. Essa terra vai assentar. Então vai abaixar um pouco mais isso aqui ainda, tá? E aí é a história. E é o pulo do gato que eu vou contar para vocês. Plantou? Começa a regar. Rega isso aqui muito cuidadosamente. Não é para você encharcar de jeito nenhum isso aqui, tá gente? Eu falei agora há pouco da temperatura. Mas não falei o ideal. O ideal é entre 15 e 25. A batata é uma coisa de clima ameno, tá gente? Você precisa uns 15 graus aí, 17 graus, 18 é o ideal. Por isso que a gente planta agora. Agora, em abril, vai começar a querer esfriar. Então você já começa, já separa suas batatinhas aí. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo nesse exato momento. Para vocês já separarem suas batatas. E para vocês já começarem a plantar. Porque quando tiver junho, julho, que o frio está pegando. Sua batata vai estar no auge do desenvolvimento, tá? Então aí, beleza. Regou, deixou. 30 dias depois, gente. Você vai ter isso aqui, ó. Aqui eu coloquei mais do que 3 óleos, tá? Mas não tem problema não. Que é só uma caráter didática o negócio. É para ficar bonito mesmo. Vai ficar um monte. Aqui já cresceu. Notem que as batatas estão até para fora. Olha lá, uma batata para fora. Isso não pode acontecer, tá? Então, depois de 30 dias, que já estiver desse jeito aqui. Como vai estar a sua também, que você plantou ali. Você vai colocar terra nesse negócio. E você vai completar mais uns 5 centímetros de terra. Ah, cresceu mais. Daqui 30 dias, vai colocar mais 5 centímetros de terra. Até você completar o vaso, tá? Então eu vou colocar esse aqui para a gente ver. Vamos levar essa caixa aqui. Mais fácil, né? Trazer a caixa aqui. Então aí você vai pegar aqui, ó. E vai tacar terra lá no meio. Por que que a gente está tacando terra, gente? Porque vai crescer batata aqui nesse lugar onde a gente está colocando a terra também. Entendeu? A gente vai colocar terra para elas aí crescendo a batata aqui. O risoma, ele vai se desenvolvendo acima daquele solo que a gente pôs. A gente só não coloca mais no começo e planta a batata no meio, porque senão ela não solta essas folhas. Por isso que a gente começa a plantar no meio da terra. Para depois a gente ir aumentando a quantidade, tá? E aí você vai aumentando aqui, aumentando, aumentando, até completar o vaso. Porque ela vai crescer isso aqui. Vai crescer cerca de 30 centímetros a 1 metro. 50 centímetros a 1 metro, mais ou menos. Tá? E vai dar flores também. Vai ficar bonito. As flores podem ser brancas, roxas. Fica bem legalzinho. Só que depois de um tempo, depois de cerca de 150 dias, a sua batateira começa a ficar amarelada, tá gente? Começa a ficar super amarelada. E aí, o que significa isso? Que suas batatas já estarão prontas para serem colhidas. Aí você retira, retira as suas batatas e vai dar tudo certo. O sol é um sol que você precisa dar umas 4 horinhas de sol para ela. Plena, tá? É importante. Não cultive na sombra. Mas também não deixe esturricar. Eu estou plantando, ó. Eu estou plantando num local que fica longe da chuva. Que é em cima aqui, ó. Na minha varanda. Mas no limiar da minha varanda. Aqui, ó. Bem onde ela acaba. E aí, o que acontece? Eu estou pondo a rega que eu acho interessante. Só para o substrato ficar úmido. Senão, a gente pode perder as batatas. Aqui, ó. Já está bom. Quando elas crescerem mais, aí eu vou colocar mais terra. Mas isso eu já não tenho para mostrar para vocês essa etapa. Mas eu acho que já deu para entender direitinho como funciona. Até a colheita. A colheita demora 150 dias, mais ou menos. Viu, gente? Já deu para ter uma boa noção da batata. E é isso aí. Vamos plantar batata. Se te mandarem plantar batata, a gente planta aí. E essa é a época certa. Fiquem com Deus. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like. Ajuda muito a gente. Se puder, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. A gente tem feito vídeo aqui de tudo quanto é coisa para vocês. Esse cultivo estava faltando. E agora a gente trouxe para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau para todos. Tchau. O que é isso?